Olha essas árvores aqui, bonita né? Olha essas árvores aqui, como é lindo a árvore, tem um margem cheio, é muito lindo, é não? Olha, natureza, natureza Deixa eu olhar fora isso daqui Vê o que? Deixa eu olhar fora isso daqui 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 Olha a natureza, o céu azul lá, o céu tá meio rublar Olha, tem uma câmera ali, que legal Dá a mãozinha pra vó Dá a mãozinha Quero pegar o tempo aqui, como que tá Parece que vai chover à tarde, não parece? Olha essa árvore como é alta, gente Olha como que ela é alta, ó Vem, 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 vem Olha o cachorrinho lá na frente, Manu Olha um doguinho lá na frente, olha um doguinho lá Ai, doguinho, doguinho, que lindo Lá se vai um doguinho, que legal, não? Tirar uma foto, vai ficar linda a foto das árvores, coisa mais linda A gente para da queda Dá o doviário, que legal